Olá galerinha do meu canal, Reginaldo, canal Nossa Que Amo, chegando para mais um vídeo aí para vocês. Deixa o like aí, quem gostou, se inscrevam, quem está chegando agora, quem gosta aí de licor, por exemplo, compartilha aí nas redes sociais com os amigos. Hoje eu vou estar ensinando aqui como fazer o licor de genipapo, que é uma fruta aí deliciosa, que aqui na nossa região tem muito, né? Encontrado no meio do espaço, de galho, a gente sempre encontra. Como fazer? É muito simples, você vai selecionar aí oito frutas, né? Do genipapo e as mais maduras que você encontrar, de preferência, né? E vai descascá-las, como se pode, já tirei a casca, tem a casquinha fininha e tal, mas você tira. E tem muita semente também por dentro, aí a semente também eu tirei, né? E parti, né? Em pedaços bem pequenos, como vocês podem estar vendo aí. E se você mora na cidade também, você deve encontrar aí no supermercado, ou com algum amigo que tem um sítio, né? Provavelmente deve ter um pé de genipapo aí, que sempre vai estar produzindo frutos. Mas é isso aí, selecionou os oito frutos lá, mais maduro possível, né? Descascou, tirou as sementes, picou em pedacinhos e agora eu vou colocar aqui na garrafa de vidro, né? Tem que ser o vidro. O vidro conserva melhor os alimentos, né? Então tem um risco aí de perder. Vocês podem ver, já coloquei as oito frutos aqui, o genipapo, né? Devidamente picado. E agora eu vou colocar esses oito aí para um litro de cachaça, viu? São oito frutos, a medida de um litro de cachaça. Eu estou usando aqui a cachaça. Você pode usar o outro vidro alcoólico aí, rum, vodka. Mas aqui na nossa região a cachaça é mais cómoda. Você coloca um litro, cobriu toda a fruta, né? E agora é tampar. Vai tampar bem aqui. E esse genipapo que vai ficar um período de um mês aí em maceração ou curtinho, né? Como queira. Aí se você não tiver um lugar escuro na sua casa para você colocar, você envolve esse litro aqui, essa garrafa aí, né? De vidro. Um papel alumínio, um outro papel escuro aqui, um passo luz, né? Mas eu vou deixar aqui embaixo da pia que é escuro, não pega luz. Não vou envolvê-lo. Aí vai ficar, como já disse, vai ficar um mês. Então é maceração. Aí esse aqui é o vídeo parte 1. Vou fazer o parte 2 depois. É fazendo a cauda pérola depois de um mês, né? Quando estiver pronto. E um detalhe importante. Isso aqui você vai ter que mexer todos os dias. Você pega aí, chacoalha. Só chacoalha a garrafa. Eu vou fazer esse movimento assim, né? Chacoalhando todos os dias. Você faça isso 1 ou 2 vezes ao dia de preferência. Para misturar bem a cachaça com a fruta, né? E ficar um sabor ainda mais gostoso. Então é isso aí. Aí depois vai ter o vídeo 2 aí finalizando esse delicioso licor aí. Obrigado pela audiência e até a próxima.